Olá, meus amores! Hoje é dia de Simplesmente Diva! Ai, como! Tem gente comemorando o aniversário em abril! Hoje, a diva sou eu! Vamos dar um up no visual pra te estimular a fazer o mesmo. Coisas que você pode fazer em casa, com as amigas, na hora de sair, ou num dia maravilhoso com uma equipe sensacional, como aqui, no Dom Beleza. Por isso é que eu estou assim, cara lavada, cabelo bagunçado, sem make, mas daqui a pouquinho vocês vão se surpreender. Para cuidar dos meus cabelos... Janaína Keisian. O que vocês vão fazer comigo? Nós vamos fazer um detox capilar e uma escova bem bafônica. Direita a massagem, assim, de Diva e Rica. E depois muito carinho, hidratado, cabelo maravilhoso no final. Isso! Tá, meu bem! Para fazer uma maquiagem escandalosa, Jojão! O que a gente vai fazer hoje? Hoje, como um dia bem especial, vamos fazer uma maquiagem bem bafônica, uma maquiagem bem preta, um olhão preto, divo, bem lindo. Para fazer minhas unhas que vivem descascadas e maltratadas e precisam de muito carinho hoje, Vivi e Polly! A mão vai arrasar, você escolhe o esmalte? Eu já escolhi. O pé, meu bem, tem que ser milagrosa, você sabe, né? Mas é cuidar bem, né? Tirar calinhos e tudo, deixar tudo lindo. Ai, adoro! E para fazer minhas sobrancelhas, deixar bem divas, que todo mundo quer saber como eu faço, eu conto agora! Dani Botelho! Então, gente, linha para sobrancelhas de Polly Aguiar, que deixa muito mais bonita, mais definida, tira todos os pelinhos. Tá, meu bem, pinça já era, estamos falando de mulher moderna. Diva que a diva é sempre bem cuidada, bem tratada, com muito amor. Cadê meu café, gente? Gente, Gleicinha cuida de mim, tá? Com muitos mimos hoje. Sim. Ai, de vergonha! Mas ela traz cafezinho, chazinho, agunha. Já pensou passar o seu aniversário assim? Sabe o que eu quero com tudo isso? Que você tenha o dom de se gostar, de se amar e de se olhar no espelho feliz. Quando a gente fala da importância de hidratar os cabelos, de fazer as unhas, de deixar a sobrancelha sempre alinhada, a sua pele bem tratada, a gente não tá falando de futilidade. A gente tá falando de você se cuidar, de você ter o seu tempo. É uma transformação de hábitos. É você saber que todos os dias você pode se renovar. Então, vamos aos recursos. É mais agressivo quando eu faço com a cera. Aí fica vermelho. E com a linha, não. Só passam por cima da pele, puxando os pelinhos. Toda mulher merece e deve se lapidar a cada dia. Em todos os sentidos. Agora a Keisiane tá fazendo o detox capilar. E ao mesmo tempo que ele limpa, ele hidrata o cabelo. Fica fresquinho quando passa, sabe? A gente preocupa só com a fibra, com o fio, mas o couro cabeludo é extremamente importante pro nascimento e crescimento saudável do cabelo. É como se fosse uma planta. Você não aduba a terra, você não cuida da terra. Assim a gente tem que fazer também com o nosso couro cabeludo. Higienizando, fazendo uma massagem, ativando a circulação sanguínea, oxigenando o couro cabeludo. Por isso que a gente tem hoje o detox capilar. Com isso o cabelo cresce, desenvolve o folículo. E o cabelo fica lindo, fica maravilhoso. A nossa imagem tem total influência no poder da nossa autoestima. Tem que se cuidar. Unhas sempre bem feitas. Maquiagem perfeita para valorizar os traços e as expressões. Ser mulher e única. Então, já estou devidamente produzida pela equipe do Dão Beleza. E agora vou dar aquele upgrade para a diva com as joias da Rony Lee. E diante de tantos privilégios, a minha mensagem de aniversário é mais do que se sentir bonita, o bom é se sentir amada, abraçada, carinhosamente bem cuidada. O melhor da vida é viver. Depois ninguém sabe. Então, usufrua do que você tem e das pessoas que estão ao seu redor. Beijo! Tenho o dom de ser feliz! Essa equipe linda! Eu amo! Quem faz cada momento valer a pena é você. E viva a vida! A metralhadora, a outra metralhando lá dentro. A metralhadora, né? Não, vai quietinha. Quieta! Cabelo, sobrancelha, pele, fazer uma make bonita, deixar as unhas maravilhosas, depilar. Parece que a unha que está depilada. Cadê o café? Gleicinha! Já estou devidamente produzida. Peraí que... Tordolão. Peraí que meu cabelo... Isso. Ó, vamos lá, hein? Peraí, só pode. Era ela, Jair. Agora para a cena. Para a cena. Nossa, que grito fino. Para a cena. Próximo. Obrigado.